Olá Rabugentos, aqui é o Luigi, tudo bem com vocês? Hoje, excepcionalmente aqui no canal do meu amigo Nerd Rabugento, pra falar com vocês um pouquinho sobre séries de TV e como que você pode usar o seu tempo, o seu precioso tempo, pra acompanhar boas séries e não ficar gastando ele com porcaria. Nos últimos 17 anos, a TV passou por uma revolução muito importante. O movimento criativo, no começo desse século, deu vida às mais importantes obras que a gente tem em notícia na TV. Sopranos, The Wilder, Deadly Hood, Sete Palms, essas séries foram uma revolução pra época, uma revolução pra TV que explodiu e até hoje dá resultados. As séries que você gosta, independente do gênero, estilo e qual canal de TV, são filhos dessas séries. A TV passou a ousar, passou, ela percebeu que dava pra criar histórias inteligentes, roteiros bem feitos, bem escritos, direção bem feita, colocar atores que até então só tinham espaço no cinema, pra atuar na TV. Esse movimento fez com que a TV deixasse de ser vista como a prima pobre do cinema, que só fazia enlatado, só fazia porcaria. Então foi uma revolução e tudo começou a mudar na TV. A partir daí, muitas séries começaram a surgir, muitos canais que até então não se dedicavam a criar séries originais passaram a fazer isso. Um exemplo é a MC, que hoje tem The Walking Dead, que é uma das séries mais assistidas do mundo, só fez série através de Mad Men. Depois de Mad Men é que ela começou a produzir séries originais. Então o público passou a voltar os olhos pra TV. A TV começou a criar ícones da cultura pop, uma coisa que antigamente só era restrita ao cinema, né? Agora você tem o Walter White, você tem o Tony Soprano, você tem o Rick Grimes, você tem a Daenerys, o Tyrion, todos vindo da TV, apesar dele que alguns desses vendem livros e quadrinhos. A fama mesmo de verdade, o ícone pop que eles se tornaram hoje é culpa da televisão. Então muita gente assistindo, a cultura pop estando acessível pra mais pessoas, mais pessoas tendo banda larga pra fazer seus downloads, mais pessoas tendo TV a cabo, Netflix se popularizando de vez, Amazon entrando no mercado. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita série nova surgindo ao mesmo tempo e é muita porcaria surgindo ao mesmo tempo. E de repente a gente começou a medir tudo pelo medíocre, o que no começo do século era uma revolução de TV, de conteúdo, de conteúdo de primeiríssima qualidade, de repente a gente passou a aceitar qualquer coisa, com a desculpa que, ah, eu chego em casa cansado, isso aí que escapista, eu assisto lá a série do Herói que corre pra caramba, mas é pra me divertir, tudo bem que o roteiro não faz sentido, tudo bem que é tudo ruim, as atuações são ridículas. O problema, a questão é, eu me divirto. E muita gente assiste, mas muita gente assiste. Então a gente tem muita gente assistindo e os veículos de mídia com medo de falar mal dessas séries e perder esse público. Então a gente acaba criando, nivelando tudo por baixo. E isso pode ser prejudicial pra você como espectador e pra TV. Revolucionar a TV não foi um trabalho fácil, esses caras não chegaram lá e criaram essas séries maravilhosas, incríveis. Foi um puta trabalho eles conseguirem essa liberdade. E agora a gente, os canais estão gastando de qualquer forma, porque eles sabem que você vai assistir. Hoje em dia, as pessoas não assistem uma série porque ela é boa, eles assistem uma série porque tá todo mundo assistindo, tá todo mundo comentando, e eles não querem ficar fora do grupinho. Mas é importante você filtrar o que é bom, é importante você assistir as coisas que merecem ser assistidas. E hoje em dia, com tanto site cagando de medo de falar mal da sua série de herói favorito, por medo de perder a sua audiência, fica difícil a gente encontrar um lugar pra gente realmente se sintonizar. Bom, será que isso realmente é bom? Será que isso realmente é ruim? Onde que eu possa encontrar esse tipo de informação? No Amigos do Fórum, o meu blog, eu falo muito das séries que eu gosto, das séries que eu aprovo. Mas eu não perco meu tempo assistindo porcaria. Eu não vou ver a nova estreia do canal CW. Não vou ver, desculpa. E é por isso que eu acho que o Nerd Rabugento faz um trabalho importantíssimo. Eu sou fã do quadro das séries do mês, é a que eu mais assisto no canal dele. Eu não perco um. Porque eu preciso que alguém assista essas bostas e me fale, ó, isso é uma merda, não assista. Isso é mais ou menos. Isso é um lixo. E o Castrezano tá fazendo isso muito bem com as séries. Ai, mas não dá pra julgar uma série pra um piloto. Claro que dá. É lógico que você julga uma série pelo piloto. O piloto é a coisa mais importante dentro de uma série. O piloto é que, além de vender pro executivo, ele tem que vender pro público. Então, se essa série não se provar em 50 minutos, meu amigo, todas as séries grandes, geniais, premiadas, aclamadas, têm um piloto sensacional. Não é a sua série de super-herói que não vai ter um piloto merda e você vai passar a mão na cabeça, porra. Então, é importante você filtrar o que você assiste. É importante você ter voz e falar assim, não, essa série é ruim, desculpa, ela é ruim, não é porque tem um milhão de fãs que você vai ficar com medo de falar. Então, assista as séries do mês aí do Nerd Rabugento. Então, para de perder o seu tempo com porcaria, porque depois séries como Breaking Bad vão deixar de nascer porque a audiência consome pra qualquer coisa. Por que que a televisão vai perder tempo criando uma puta de uma série foda, bem amarrada, bem escrita, maravilhosa? Você pode pegar um super-herói qualquer do quadrinho, botar ele na TV com os efeitos especial meia boca, com um figurino que parece mais cosplay de Comic Con. E vocês vão assistir!